Olá galera do nosso canal, chegamos mais uma vez para mais um vídeo aqui no canal, um abraço para todos vocês que tem acompanhado aqui o canal hashtag video show, já vem chegando deixando seu like que é muito importante para o nosso trabalho, inscreva-se agora mesmo e não esqueçam de ativar o sininho das notificações, o motivo a qual viemos aqui novamente no canal é para falar sobre o caso da Lucilene, é um negócio sério, algo bombástico, bombástico que a gente acabamos de saber pela Márcia Ferrari, infelizmente não é lá uma notícia das melhores, mas eu tenho certeza que a Márcia irá superar tudo isso que ela está presenciando e vivendo, infelizmente a notícia é bastante triste, mas a gente tem por obrigação aqui o nosso canal a competência e a responsabilidade de transmiti-la do jeito que ela é, olha só gente, apareceu, isso mesmo, infelizmente apareceu mais uma pessoa, no caso Lucilene, e esta pessoa veio com força máxima com 220 e agora o negócio pegou fogo, é, olha só o textão que a Márcia fez falando sobre esta pessoa, a Márcia disse, bom, venho até aqui dizer o seguinte, quer falar? Fale de mim o que quiser, quer me ofender? Ofenda, porque ninguém sabe o que é, ninguém sabe a dor que eu estou, ninguém conhece a dor que carrego, esse é um ano e já faz um ano sem sequer eu saber onde esse assassino completa enterrou ou colocou minha irmã, vou continuar sendo o que sempre fui, porque eu sou um ser humano, mesmo, mesmo com essa dor que rasga minha alma, vou continuar a viver em busca dela, e de tentar viver minha vida, e se alguém não gostar, é galera, do que posto, fique à vontade para deixar de me seguir, fique à vontade para deixar de ser minha amiga, ninguém é obrigado a nada, muito menos a minha pessoa, a Márcia fez e postou para alguém chamado Ed Fontaniva, eu acho que é isso, Fontaniva, é isso mesmo galera, olha só, olha só, o que essa pessoa falou, é sobre a Márcia, isso mesmo, olha só o que ela colocou, acho que a Márcia está numa boa, cheia de caras e bocas, e grandes sorrisos, quem realmente levou a pior, foi a Lúcia, acho que estão gostando de se aparecer, quem está sofrendo de verdade, é a mãe, e a Gisele, Márcia está menos, menos, você está buscando a sua irmã, ou fama, meu Deus, que coisa, só vê para crer, só felicidade, olha só gente, essa pessoa, chegou até as redes sociais, dizendo que a Márcia, não está sofrendo nem um pouco, com a perda da sua irmã, a perda da sua irmã, desaparecimento da sua irmã, e que essa pessoa alega, que a Márcia está tranquila, sorridente, enquanto a mãe dela, está sofrendo, junto com a Gisele, é, mas a Márcia, não deixou barato, hein galera, Márcia, não deixou desse jeito, olha o textão, que a Márcia, escreveu, para essa determinada, pessoa, que falou, a brobinha, contra ela, olha só galera, vê só, a baita da mensagem, lacrou e fechou, com chave de ouro a Márcia, escuta aí, olha só minha querida, Ed, Fontaniva, vou te falar uma coisa, meu sofrimento, só eu, que sou eu, quem sei, mas também, tenho uma vida, e posto quantas fotos, eu quiser, isso não diminui, o que eu sinto, dentro de mim, para você me julgar, e julgar é fácil, agora, carregar a minha dor, é difícil, carregar a minha dor, é muito difícil, não é? O dia que você estiver, passando, por esta situação, ou por, esta mesma situação, difícil, tá bom? O dia que você estiver, passando por isso, aí sim, vou aceitar, sua opinião, enquanto isso, eu posto fotos, sim, goste, quem gostar, beijos, flor, que Deus, te abençoe, eita, o que vocês acharam galera? O negócio, está pegando fogo, cada dia mais, o caso da Lucy, é bombástico, então, se você tem uma opinião formada, e gostou da mensagem, que a Márcia deixou, para esta determinada pessoa, então, já chega deixando o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, e qualquer outra, novidades, que aparecerem, sobre este caso, a gente vai vir aqui, correndo, trazer para vocês, então galera, ficamos por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço, e até mais, fui! Música 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 Música